Bem vindos a mais um vídeo meus amigos E o soldado está nos seus últimos dias de Europa Isso mesmo Com as fronteiras entre o México e os Estados Unidos abrindo mês que vem O soldado está aproveitando aí os seus últimos dias de Europa De uma forma épica Eu estou aproveitando meus últimos dias de Europa de uma forma épica Olha só mano A gente está muito Nutella cara Basicamente a gente conseguiu essas vans aí de graça Pra viajar pro Portugal e agora a gente está viajando de galera cara Só na van que eu estou dirigindo tem 5 pessoas E na outra van tem mais outras 3 pessoas mano Bom, eu vou mostrar essas pessoas pra vocês Mas antes Eu estava jogando futebol ontem E olha essa bolha sinistra do meu pé cara Não joga futebol descalço Igor Eda Aaron Charlotte Lucas O bigodinho, fala Galerinsky Wendell O Deguzinho Anderson Quer falar alguma coisa? E uma coisa muito interessante sobre aqui em Portugal São os lixos mano, olha só A parada fica aqui e eu simplesmente abro essa parada A lixeira na verdade está lá embaixo E eu jogo meu lixo Que incrível cara Interessante Esse aqui é um escrito que apareceu aqui pra ver nós aqui na van Fala aí mano, essa parada que tu usa aí Ok, este é o traje típico da faculdade Com estiripula capa, casaco, tens o colete, camisa, gravata, as calças como é lógico e os sapatos Basicamente tens várias formas de usar, esta é a mais comum, é a Harry Potter E é uma tradição aqui na faculdade, cara, em Portugal Caraca mano Pra quem é fã de Harry Potter, os trajes do Harry Potter foram inspirados aqui nesses aqui de Portugal, cara Verdade Olha só que interessante Bom, valeu mano Boa viagem mano Tá, e esse aqui é a armação que a gente está tendo aqui ó Dois caras na frente, o cara da direção, o cara aqui E três pessoas atrás aqui Um, dois, três E assim a gente vai Falou mano, até mais tarde aí cara Até mais tarde, já já a gente chega Falou Tá, a gente está aqui em Sintra agora Vamos para Porto Corvo Que é outro lugar aqui de Portugal, mais no sul E o bom de Portugal é que é muito pequeno e dá pra viajar muito rápido Vambora E o bom de viajar em Portugal meus amigos É que apenas uma hora você atravessa de uma ponta até a outra Então chegamos aí em Porto Corvo Chegamos em Porto Corvo Agora o rolê é encher a água aqui da van Pra encher a água a gente vem pra Estaciones de Servicio Não sei nem porque eu falo espanhol, mas é É, Estação de Serviço, que eles falam aqui Ou pra gente, Poço de Gasolina Enchendo aí mano Olha, esse cara aqui, o Anderson Esse cara já viajou todos os países do mundo Tem o que, tu tem o Guinness Book já ou não? 196 países, tá pra entrar no Guinness agora Caraca mano, aí ó, já conheci alguém aí O cara de todos os países do mundo em quantos dias? É, 543 Caraca mano, sinistro, faz as contas aí Um ano, um ano e meio Raiz aqui ó, pra poder, né, fazer jus aqui a esse cara aqui Que o maior viajante raiz de todos os tempos Então tem muito aqui a aprender com esse cara, hein? Pô, o que é isso mano? É nóis cara, vamos viajar aí, eu vou para Portugal, hein? Simbora É meus amigos, imagina você atravessar todos os países do mundo em menos de 546 dias, cara Insano Olha só esse lugar que a gente chegou, cara Dia seguinte, e não filmei mais nada ontem à noite Porque as vezes o rolê tá legal e você esquece de filmar Vive no offline É rapaz, você nem sempre tem que viver no online É rapaz, tem que viver no offline Bom dia Bom dia Como você que dormiu? Muito, muito bom Sem mosquitos, mas ainda já tem as mosquitinhas, olha Caraca, meu Deus do céu Olha, os mosquitos amam em meu sangue Já tem um no meu pé, cara, tá muito doente Caraca Mas tudo bem, tudo bem Eu feliz E como eu falei, a gente se juntou aí numa galera para viajar com todas essas vans em todo Portugal, cara A gente vai ficar uns 20 dias viajando aqui em Portugal, de van, nutelinha E vai ser muito legal, cara E Portugal é um lugar genial para tu viajar de motorhome especialmente Porque aqui é muito pequeno, é do tamanho do estado do Espírito Santo lá no Brasil, por exemplo E se você sair de Lisboa, em uma hora saindo de Lisboa, você chega em vários lugares tipo como esse E Lisboa é uma cidade extremamente grande, só para você ver como uma pequena comparação Do sul ao norte de Portugal não dá mais do que 8 horas dirigindo, cara Portugal, então, é extremamente bom para viajar de motorhome E a gente vai viajar só em Portugal, cara E outra parada também é que aqui na Europa essa cultura de motorhome é muito forte, mano Então nesse estacionamento aqui só tem motorhome, cara Aqui está nós aqui, tem vários outros caras aqui E tudo de motorhome, cara E van, camper van e tal, motorhome Essa cultura aqui é muito grande, mano É uma parada que no Brasil está crescendo E isso eu acho muito legal, cara Morar em uma van, mano Morar em uma van para mim é o melhor jeito de viajar Porque você tem a liberdade de uma van, o conforto de uma casa E você pode ir para onde você quiser, a hora que você quiser Isso é genial Então, a parada massa de Portugal aqui são as ondas, cara Portugal tem umas ondas sinistras, cara Olha só aqueles caras ali surfando nas ondas É, se eu não me engano, esse aqui é um dos maiores lugares do mundo para surfar, mano Então tem muitos surfistas que viram para Portugal Justamente porque tem umas ondas gigantes e praias vazias, mano Não tem ninguém nessa praia, cara Tá, agora só, olha só esse momento, cara Você está aqui em uma casa, fazendo seu hambúrguer E ao mesmo tempo, você sai da tua casa E você tem essa vista, cara Assim que é viajar na van Bom, a gente deixou as vans estacionadas ali E olha só que lugarzinho legal, cara Tipo, bem pertinho das vans Tem tipo uma praia exclusiva, mano Daqui pra cá, cara Exclusiva, exclusividaço A maré sobe, depois ela desce E a praia fica até ali Cara, que bonito, mano O mundo é muito bonito, cara Opa Então o que está acontecendo é o seguinte Eu estou aqui nos meus últimos 20 dias aqui de Europa Porque depois eu vou para o México, já que as fronteiras lá vão abrir E esses últimos 20 dias eu estou passando só em Portugal Tá eu, que nessa van consigo pessoas Tá o Anderson dos 190 Sessões com duas pessoas ali Então tá no total 8 pessoas Estamos viajando de galera, estamos viajando com muita gente E a gente vai viajar por todo Portugal, cara A gente vai fazer toda a costa de Portugal E também toda a parte que não é costa de Portugal Tudo do sul ao norte de Portugal Vai ser muito massa Tá sendo muito Nutella também Mas dane-se Mas cara, tá sendo muito legal, mano Então nesses próximos 20 dias vamos viajar assim Nutella É bom ser Nutella também E tudo isso também é graças a esses caras aqui, ó OM3 Wise Camper Esses caras que estão impressionados vão pra gente Mas eu falo deles mais tarde E esse é só o início da viagem Ah, eu estou começando a treinar malabras com essas paradas aqui Que é diferente das bolinhas Elas você tem que fazer uma volta Pra você conseguir E tipo, comparo essa parada aqui com a vida, mano Olha só Pra você jogar com essa parada aqui É, isso aqui parece que quando você vê Parece que é meio que muito difícil Mas é tudo uma questão de organização A palavra certa pra vida Pra tudo que você quer fazer Seja pouca coisa ou muita coisa É organização, cara Nesses negócios aqui São três paradas gigantes e tal E você tem que girar elas de uma mão pra outra Botando tudo ao mesmo tempo Mas se você fizer tudo, tipo, ao mesmo tempo E tentar fazer tudo, tipo, rapidão assim Você vai deixar tudo cair Mas se você tiver organização, meu amigo Saber que cada coisa tem seu tempo E quando uma chegar em uma mão A outra vai ter que sair E chegar na outra mão Meus amigos Aí você consegue fazer os malabares perfeitamente É tudo organização, cara Com essas paradas aqui Ou com as bolinhas, meus amigos E na sua vida também Pra tudo que você vai fazer, cara É organização, mano Eu estou começando a reparar isso na minha vida De uns tempos pra cá Pra qualquer coisa que eu for fazer Tipo, que seja coisa que demanda tempo Que seja coisa que demanda várias paradas Eu tenho que ter organização, cara Eu tenho que anotar o que eu vou fazer Quando que eu vou começar Quando que eu vou terminar Qual a meta e tal Organização é tudo, cara Bom É, tudo na vida é organização Uma coaching, né? Dane-se Bom, passo da viagem que ninguém fala A hora da lavagem de roupa É Ó, os caras lavando a roupa aí Foi quanto a sua roupa aí, mano? Foi 12 anos Lavou e secou Lavou e secou por 12 euros Barato pra caramba E é uma parada que eu estou reparando aqui Que é o futuro No futuro você não vai precisar falar com ninguém, cara Essa parada de lavagem de roupa Tu chega Faz, bota o teu negócio aqui Tira teu cartão Compra E daqui 15 minutos A tua roupa tá limpa, cara Isso é uma coisa que eu estou reparando nos lugares Decathlon aqui na Europa Você não precisa falar com ninguém Pra fazer suas compras Supermercado Você não precisa falar com ninguém Pedágio Você não precisa falar com ninguém E agora lavagem de roupa Você entra e sai Não precisa falar com ninguém, mano O ser humano daqui a pouco vai perder a sua comunicação E isso também leva a outra parada, meus amigos Que é esses trabalhos repetitivos As pessoas estão perdendo o trabalho, cara Trabalho assim que uma lavanderia Emprega, sei lá, duas, três pessoas ali Que fazem esses trabalhos repetitivos todo dia Hoje em dia é tudo máquina Então eu acho que a gente tá vivendo aí Outra revolução industrial Outra revolução aí de máquinas Que ser humano não vai fazer mais coisas repetitivas Agora vai tudo pras máquinas e pros... É, pra inteligência artificial É, tipo, aqui na Europa Pedágio É, lavanderia Supermercado Caixa de supermercado Tudo é só máquina, cara Ninguém mais tá trabalhando Essa é a realidade de hoje em dia, mano Bem-vindo ao futuro É, rapaz Essa é a nova revolução das máquinas Então esse é o início da grande viagem De apenas 15 dias Onde estaremos aí Viajando por todo Portugal Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau